A sobrevivência de pescadores e a falta de peixe em um dos reservatórios de água mais importantes de São Paulo é o tema do Outro Olhar de hoje. A produção é de Rafael Galudzi. Você não podia andar de barco à noite com luz acesa, porque eles pulavam dentro do barco, machucavam a gente. Não, não é história de pescador. É história de um tempo passado. Época em que peixes voavam para dentro de barcos, numa represa cheia de vida. A Billings é um caminho feito de águas. É casa de pescadores. Pessoas como Dona Guiomar, 74 anos de vida, 55 de riacho grande. A represa feita em 1927 deu trabalho para Dona Guiomar e o marido. Deu tudo o que ela hoje tem. Nós vivemos do peixe mesmo, levantando um barzinho. Conseguiu fazer tudo vendendo peixe mesmo. O dinheiro do peixe, vendendo, trabalhando, lutando. Graças a Deus. Criei minha fiarada tudo. Criei, criei, neto, neto. Todo mundo fala, mas é pesca. A pesca não dá mais nada, vai procurar outra coisa. Mas a gente vive disso desde que eu entendo por gente, minha mãe, meu avô, meu pai. Todo mundo vive da pesca. Então assim, a água é a nossa vida, é tudo para a gente. Quase toda a família Gava vive entre esses recortes de Mata Atlântica e água. Na pescaria, Orlando e o companheiro não se surpreendem mais. As redes não trazem abundância, trazem realidade. Antigamente você chegava com uma tarrafa, você dava tarrafada e pegava 10 quilos numa tarrafada. Hoje em dia, na tarrafa, na beirada, você não pega nada. De 150 metros de rede, pegamos 3 quilos de peixe. Um dia eu armei aqui, eu peguei um fogão velho. Carcaça de geladeira, às vezes toma joga demais, né?